A Renault lança em São Paulo mais um espaço de inovação da marca. Trata-se do Renault Lab, uma parceria com o Cuba Itaú, o maior hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina. O objetivo do novo espaço está alinhado ao propósito do hub, conectar em um só lugar empreendedores, grandes empresas, investidores e universidades para inovar, buscar novos modelos de negócios, novas formas de trabalhar e desafiar o status quo, visando um mundo melhor. Além disso, a Renault lança também um car sharing com o 100% elétrico Zoe. A iniciativa da Renault está conectada ao papel do Cuba Itaú em estimular a transformação cultural e digital das grandes empresas, gerando relevância e fortalecendo o ecossistema de startups. O Renault Lab passa a fazer parte do ambiente de inovação da marca que já conta com o Creative Lab na fábrica em São José dos Pinhais, no Paraná, e com o América Digital Hub, em São Paulo. Já a iniciativa de car sharing, solução de mobilidade compartilhada e 100% elétrica, ficará disponível para os mais de mil residentes do Cuba Itaú e para os mais de 300 colaboradores da Renault que ficam no escritório da Vila Olímpia, em São Paulo. O sistema é acessado via a plataforma Joycar, startup presente no Cuba Itaú. E o carregador, utilizado para abastecer o veículo, é em parceria com a EFATSEC. O preço de lançamento é de R$ 6,00 por 15 minutos. A 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.